Olá, galera! Aqui é a Rio, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Deixa eu ver como é que tá aqui o som pra vocês, se tá muito alto, se tá muito baixo, deixa eu pegar a minha recompensa. Aqui na casa da véia, professora malvada, scary cheat, mexi, ela mesma, a véia. Gente, eu já coloquei uma vez um desafio aí pra vocês, pra ver quem conseguia escrever tudo isso, hein? Aqui na casa da véia, professora malvada, scary cheat, mexi, ela mesma, a véia. Vamos ver quem consegue escrever, hein? E hoje a gente veio fazer aqui... Dica de inscrito, meu povo! Quer dar uma dica e aparecer aqui no canal? Muito fácil, muito simples, só colocar aí nos comentários, ou pode mandar também por e-mail pra dicasrenatinha, arroba de e-mail.com Então, entra a dica da inscrita de hoje aí na tela. É do canal Tolkien Ângela 2050, gente. Esse canal veio do futuro! Tolkien Ângela... A gente tá em... Tá nem em 2030! O canal é Tolkien Ângela 2050! A gente tá em 2023, gente! É um canal que veio do futuro, mas tudo bem, vamos lá! É, eu tenho um bug. Vai na fase da TV, ok? Pega uma bomba e joga na TV. Vai dar uma explosão e vai ficar tudo de cabeça para baixo. Gente, eu fiquei muito curiosa pra saber como é que vai acontecer tudo isso. Tô muito curiosa mesmo, ela não deixou o nome, então eu vou agradecer ao canal Tolkien Ângela 2050, beleza, galera? E já vou deixando de palavra secreta aí, TV, belezinha? E as primeiras pessoas que comentarem TV vão ganhar um belo coração! Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou TV? Então, bora pro game! Então, bora aqui, galera! A fase da TV é a terceira fase do capítulo 1, essa daqui, ó, de TV Vilain. E vamos ver, ó. A gente não tá aqui pra fazer a fase, né? A fase é muito simples de fazer, é só pegar a crowbar que tá ali na frente da TV e quebrar ela. Mas a gente tá aqui pra tentar fazer esse bug da Tolkien Ângela 2050. A gente vai pegar uma bomba, parece muito simples, galera. A gente vai pegar uma bomba e vai jogar na TV. E ela falou que vai ficar tudo de cabeça pra baixo. Eu tô muito curiosa. Ó, a véia tá subindo, melhor ainda, né? Que aí a gente pega a bomba lá na cozinha com calma. E vamos ver se esse bug vai dar certo, gente. Ela falou que vai tudo explodir. Então, a bomba, eu acredito que ela esteja falando isso aqui, ó, né? Um fogo de artifício. Tem um fogo de artifício aqui. E tem um lá em cima. Então, o quê que eu vou fazer, gente? Eu já vou pegar também o lá de cima. Eu acho que também tem um no depósito. Vamos ver se tem um depósito. Eu vou pegar todos os fogos de artifício que a gente achar. Porque se não der certo com um, vai dar certo com outro, né? Assim espero, né, gente? Acho que aqui tem, não tem? Não. Acho que aqui não tem, galera. Não sei se tinha e parou de ter com a atualização. Mas eu sei de um lugar aqui em cima que tem com certeza. Vamos procurar. Vamos procurar. Vamos ver onde essa véia está indo. Para a gente não ir no mesmo lugar que ela, né? Acho que não. Ok. Eu acho, gente, que é aqui, ó. Não, não é que não. Tentando achar... Oh, gente. Eu tenho certeza que tem um lugar que tem. Agora eu estou perdida. Cadê o lugar que tem? Ah, é no outro quarto, galera. Beleza, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver onde a véia está. Para a gente não se lascar. Eita, Lili. Vou por aqui, por dentro, gente. Porque vai que, né? Tem alguns lugares novos. Eita, eu estou presa. Eita, eu jurava que tinha também no depósito isso, gente. Ah, é aqui, ó. Aqui eu sei que tem. Está vendo? Eu jurava que também tinha no depósito, mas pelo visto não tem. E eu jurava que eram dois na cozinha. Mas pelo visto é só um, hein? Vou até dar mais uma olhada aqui. Que eu achava que eram dois que tinha aqui. Mas não é. Então, a gente achou. Já mostrei para vocês. Dá para... Eu acho que também dá para comprar. Ó, vamos ver. Vamos ver se dá para comprar. Também dá para comprar. Então, em último caso, a gente vai comprar. Caso não dê certo, tá? A gente fazer com esses normais aqui, beleza? Então, estamos na fase da TV. Abrir aqui. E vamos ver. Eu nunca joguei, hein? Vamos ver. Gente, a TV explodiu. Vocês viram que deu um boom? Mas não ficou tudo de cabeça para baixo, não. Vamos de novo. De novo, não. Deixa eu ler aqui de novo como é que ela mandou fazer. De repente, não joguei direito. Tem um bug na fase da TV. Pega uma bomba, joga na TV. Vai dar uma explosão. E vai ficar tudo de cabeça para baixo. Então, bora lá. Eu vou pegar... Ih, eu não tenho moedas. Que doideira, gente. Que doideira. Eu jurava que eu tinha moedas aqui. Mas é porque eu estou pobre nessa velha daqui, né? Deixa eu ver. E se eu não tenho moedas, como é que eu compro? Nem sei, galera. Ou... Ah, eu vou assistir um vídeo aqui. Ok? Para a gente ganhar moedas. E vamos comprar. Bora lá, galera. Acho que agora vai, ó. Ih, eu comprei a tesoura. Eu não acredito que eu fiz isso. É muito outro... Ih! Olha que louco, galera. O que aconteceu? Gente, eu assisti o anúncio. Olha isso! Deu um super bug. Será que vai voltar ao normal? Olha! Eita, Lelê do céu! Deu algum bug muito bugado. Eu vou dar o replay. Ó, dei o replay aqui, galera. Não sei o que aconteceu. Eu fui tentar comprar e comprei errado. Comprei a tesoura ao invés de comprar a bomba. Gente, agora ela está toda de preto. Ah, que doideira. Que bug é esse, galera? Parece que ela se vestiu de vandinha. Galera, que doideira. Olha só. Não sei se foi por causa da explosão. Eu sei que eu parei para assistir o anúncio para a gente ganhar moeda. E do nada, quando voltou e eu comprei errado, aconteceu isso. Ficou tudo escuro. Gente, eu vou fazer o seguinte. Olha, ela está toda de preto. Eu vou tentar de novo fazer o lance da explosão. Ué! Aí não aparecem mais os fogos? Gente do céu! Que doideira, galera! Olha isso! Deixa eu ver se eu acho lá em cima. Aquele bastãozinho de fogos. Gente, eu estou muito chocada. Será que foi esse o bug que ela estava falando? Não, ela falou que o bug... Gente, até a escada, olha! É como se a gente tivesse entrado no mundo da vandinha com isso. Meu pai do céu! Eu não vi que ela estava ali, gente. Vamos ver se vai voltar ao normal. Olha isso! Olha que doideira! Vou dar o replay. Vamos ver agora se vai voltar ao normal, galera. Não sei o que aconteceu. Mas o bug que a Tolkien e Angela tinham falado... Olha, não voltou ao normal. Seria que tudo ia ficar de ponta cabeça. E, galera, não parece que tudo ficou de ponta cabeça. Para mim, o que parece é que ela entrou meio que para o mundo da vandinha. Porque está tudo preto, está vendo? Ela está de preto. A escada, que normalmente é marrom, está preta. Vamos ver. Vamos ver se mais alguma coisa mudou aqui. Gente, que doideira mais maluca isso, hein? Ó, aqui, por enquanto... Eu estou achando que ela está mais rápida também. Ai, meu pai do céu! Estou com medo dela vir atrás de mim. Vamos ver se tem mais coisa diferente. Gente, a cola está preta. Vocês viram ali? Eu não sei onde ela está. Ela está num banheiro, ok. Gente, que doideira! Ela se olhou no espelho ali, galera. Sumiram os explosivos. Não dá para pegar mais. Gente, eu estou chocada. Ó, ó! Crowbar está preta. Está vendo, gente? Vamos lá no depósito para ver se tem alguma coisa diferente. Gente, deu algum bug muito bugado. Não sei dizer o que foi que aconteceu aqui, não. Mas ela mudou de roupa. Simplesmente colocou um vestido estilo Vandinha. Certo? Gente do céu, que doideira! Ela colocou... Olha, a armadilha está preta. A gasolina está preta. Ela simplesmente... Ó, alicate preto. Ela entrou para o mundo da Vandinha, véia. Foi isso que aconteceu. Gente, que loucura, hein? Muito louco. Não sei porque aconteceu isso, mas aconteceu. Até o cadeado está preto, ó. Muito, muito louco. Façam na casa de vocês e me digam se aconteceu a mesma coisa, beleza? Galera, deixa aí muito like. Olha isso. Até a nossa mão está preta. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. E aí, me. E aí, me.